Olá meninas, tudo bom com vocês? Se você for nova aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreve aqui no canal. O vídeo de hoje é da playlist Uma Marca, Uma Make e a marca que eu escolhi hoje é a Boca Rosa. Tô fazendo a make completa com vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de ativar as notificações pra vocês ficarem por dentro sempre que tiver vídeo novo e eu vou parar de falar aqui pra vocês assistirem o vídeo que tá muito legal e junta tudo aí e vamos lá começar! Bom, vamos lá começar! Eu já estou com a minha pele hidratada e vamos começar com a base. A base que eu vou usar é essa Boca Rosa Beauty Perfect. Ela é uma base mate, longa duração, alta cobertura e resistente à água. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que tiveram um problema com o bumper dessa base, né? Que... tirar a tampa aqui... que às vezes ele dá uma travada. Já aconteceu uma vez comigo, mas eu dou umas batidinhas assim, ó, na bundinha dela e ela funciona, tá? Mas o produto em si é muito bom. Eu gostei bastante assim dele. A minha cor é o 2 Ana, porque eu sempre gosto de um tom acima, ou seja, um tom mais escuro pra minha pele. Porque como eu sou muito clarinha, eu sempre gosto de colocar um tom acima. Mas, se você for fazer isso, não se esqueça de passar no pescoço, tá, gente? Porque senão você vai ficar assim várias cores, não vai ficar legal. Vai por mim. Eu gosto sempre de aplicar na minha mão e fazer pontinhos no meu rosto pra ter certeza que a base vai ficar toda igual, né? Vai ficar tudo igualado. Senão vai ficar uma cor aqui, outra cor aqui. E aí não é legal. E eu gosto sempre de passar com um pincel primeiro pra espalhar a base. E como eu tinha falado pra vocês, geralmente base de alta cobertura, ela é grossa. E essa daqui eu não mostrei pra vocês, né? Vou passar de novo só pra mostrar. Ela é bem, ó... ela é bem cremosa, tá vendo? E isso foi uma coisa, um ponto que eu achei super positivo da base. Porque, como geralmente é bem grossa, é pesada o acabamento, essa daqui ela fica bem leve. Porém, ela continua sendo uma base de alta cobertura, que fica sequinha na pele. Uma longa duração e resistente à água, como eu já falei, né? Ó, eu sempre gosto de espalhar com o pincel primeiro. E não tem importância se ele ficar primeiro com os risquinhos do pincel, tá? Porque eu já vou mostrar como também eu passo depois. E aí, o que eu gosto de fazer? Pra ficar com o acabamento bem perfeito na pele, eu venho com uma esponjinha seca e dou batidinhas por cima da base, só pra não ficar com as marcas das cerdas, tá? Ó, vou até pedir pra aproximar. Deixa eu ver, assim, ó. Tem aqui a marcadinha das cerdas. E aí eu venho com a esponjinha seca pra uniformizar tudo isso. E aí ela vai ficando melhor e com o acabamento mais bonito na pele, tá? Ó. Bom, só aqui já dá pra perceber que realmente a cobertura dela é excelente, assim. É alta cobertura mesmo. E não... E como eu tô... Como eu tô fazendo questão de falar, ela não fica pesada na pele. E isso, pra mim, é um ponto muito positivo, tá? Agora eu vou vir com o corretivo. O corretivo é da mesma linha e a minha cor é um jasmin. Corretivo, eu sempre gosto de pôr, é... Com o corretivo, um tom abaixo da minha pele. Ou seja, um tom mais claro. Pra ele já fazer a função de iluminar também aqui abaixo da sobrancelha... Abaixo da sobrancelha é ótima, né, Amanda? Aqui abaixo dos olhos e ajudar a cobrir as olheiras, né? Então, eu sempre gosto de passar, assim, ó... Fazendo um risco aqui ao lado do nariz. E venho passando, contornando o meu olho pra cima, ó. Eu achei o seguinte desse corretivo. Eu achei que ele cobre. Achei ele bem levinho. Eu não achei que ele já... Que ele é... Dá pra perceber, assim, só de passar, que ele já é mais líquido mesmo, né? Do que a base, por exemplo. Ele já é mais leve. Mais cobre, tá? Então, ponto positivo também. Porque também ajuda, junto com a base... Ajuda você a não ficar com aquela aparência da pele pesada. Que você tá com aquele reboco, sabe? E mais ao mesmo tempo, deixa bonito e cumpre o que promete, né? Que ele fala aqui que tem máxima cobertura. Não acho que tem uma máxima cobertura. Mas ele é bom, tá? Tô sendo sincera com vocês, né, gente? Tem que ser. Eu sempre gosto de deixar o corretivo dar uma secadinha no rosto. Porque isso ajuda com que ele segure melhor. Com que ele grude melhor na pele. E, além de fazer ele durar mais fazendo isso, ele já dá aquela iluminada. Que dá... Que... Como eu sempre falo, né? A maquiagem, ela é uma construção. Então, isso também vai ajudar a já dar aquela afinada no seu rosto, tá? Porque você tá iluminando bem aqui no centro. E enquanto eu tô falando, 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 falando aqui com vocês, já deixei o corretivo secar um pouco. Geralmente, quando eu passo o corretivo pra ganhar tempo, eu preencho minha sobrancelha. Mas, no caso, a Boca Rosa não tem produto para a sobrancelha, tá? Então... É... Mas... Eu tenho um vídeo de como eu preencho minha sobrancelha aqui no canal. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Pra vocês verem lá e conseguirem preencher. Eu sempre passo, ó, batidinhas em cima. Nada de arrastar. Apenas batidinhas. E eu gosto de passar o corretivo acima aqui na minha pálpebra. Isso ajuda a durar a sombra, tá? É... Que já me perguntaram aqui uma vez aqui no canal. É... Se eu passava pra... Pra durar a sombra. Isso ajuda a durar a sombra, sim. Mas eu gosto de passar também, porque eu tenho muita veinha. Então, na verdade, eu passo pra cobrir. Mas acaba, sim, fazendo a função de ajudar a pigmentar e a durar um pouco mais a sombra, tá, gente? Já adoro o que eu vou esclarecendo aqui. Porque eu amo responder as perguntas de vocês. Que vocês têm me feito bastante perguntas e eu tô amando isso. Mas eu acho legal também eu vir aqui nos vídeos tirar algumas dúvidas falando. Porque... Vocês acham que entendem melhor, assim. E continuem, viu, gente? Continuem mandando perguntas aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão. Eu sempre deixo anotado aqui as sugestões de vocês pra aos poucos ir fazendo, tá? Ó. Bate aqui. E vocês estão vendo que... Deixa o meu pelinho. Ó. Vocês estão vendo que a base e o corretivo, elas realmente juntaram, assim, uniram, né? Bem, bem perfeito, assim. Ó. Fizeram uma transação bem bonita. Ó. Então, vocês estão vendo, né? Que ela fez aqui uma transição. Eu falei transação, né, gente? Mas é transição, tá? Bem bonito aqui as duas. Eu achei que ficaram super bonitas e tá deixando a pele com acabamento bem bonito. Obviamente que eu já tinha usado os produtos, porque eu só compartilho com vocês produtos e coisas que eu gosto mesmo, tá? Mas vale falar aqui, né? Porque... Tudo bem. Agora a gente vai pro pó. O pó é esse daqui. A minha cor é o Marmore 01. E, gente, esse pó solto, assim... Se tem um dos produtos, assim, que eu achei mais incríveis é esse pó solto. Porque ele é bem fininho. E vocês vão ver que, ó, eu vou fazer questão de pegar uma esponjinha seca. Tira um pouquinho aqui de excesso. Eu vou passar aqui por cima de onde eu passei o corretivo. E eu vou fazer o seguinte, pra mostrar... E vou passar aqui acima também, ó. Do olho. Tá vendo? Eu gosto de deixar tudo seladinho pra durar bem a sombra, pra selar. E quando você sela também o corretivo que tá em cima dessa pálpebra, você consegue esfumar melhor a sombra, tá? Ó. E eu gosto sempre de passar, então, aqui onde eu passei o corretivo. Eu não vou passar desse lado ainda, porque eu quero tirar e mostrar pra vocês a diferença que o pó faz em cima da base e do corretivo. E sem, pra vocês verem que realmente faz uma diferença muito legal. Esse pózinho aqui. Vou pegar um pincelzinho só de pó. Só pra limpar aqui. E produção, mostra pra mulherada a diferença que faz o lado com pó e o lado sem pó. Com pó. Vocês estão vendo que aqui fica um acabamento aveludado, lisinho e sem pó. Dá pra perceber pela câmera? Mais ou menos, né? Mas aqui, pessoalmente, eu consigo ver nitidamente uma diferença que o pó, ele realmente dá um acabamento que ele deixa bem lisinho, bem acetinada a pele. Acetinada não, gente. Desculpa. Aveludada a pele. Que é o acabamento que eu adoro. Então, eu acho que esses três produtos juntos, porque obviamente que existe todo um estudo, né? Pra usar juntos produtos da mesma marca. Eles ficam perfeitos na pele, tá? Realmente, gostei muito. E agora que eu passei esse pó aqui, eu vou limpar novamente aqui o excesso. E minha pele, de fazer assim, ó, encostar levemente, eu sinto que ela tá toda sequinha, toda selada com o pó. E a base sendo mate também, ela ajuda a não ser aquela base melequenta. Ela fica bem sequinha no rosto. Os pontos muito positivos aqui. E vamos para essa paletinha, que é uma paletinha que eu particularmente gostei muito. É um produtinho que eu já queria ter compartilhado com vocês aqui no canal. Mas, eu tava esperando realmente fazer esse vídeo de uma marca, uma make, pra mostrar. Essa daqui é a Happy Birthday, que é do Queridinhos, da linha Queridinhos, né? E ela vem um contorno, um blush e um iluminador. O contorno, eu achei a cor dele muito legal, perfeita pra contornar o rosto. Ela não tem brilho, que é perfeito isso. E eu tenho um vídeo de contorno também aqui no canal, tá? Ensinando contornar direitinho o rosto. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá se você ainda não assistiu. O blush, eu amo blush iluminado. Então, quem me segue aqui no canal sabe disso também. Então, eu amei esse blush, porque o blush iluminado, ele parece que acorda o seu rosto. Ele deixa um vício bonito. Ele ilumina, obviamente, né? O rosto e deixa uma cara bem saudável. Então, eu amo o blush iluminado até pra dia a dia, assim. Porque eu acho que dá um tchan, um glow na pele. E o iluminador, que eu faço até questão de mostrar assim, ó. Pra vocês verem que brilha. Esse iluminador ilumina. O único ponto que eu acho desta paletinha, que eu acho importante falar pra vocês. Quem não gosta de cheiro nos produtos, não vai gostar muito dessa paletinha. Porque ela tem um cheiro de pêssego, que eu gosto. Mas quem não gosta de cheiro em produto, ela tem um cheirinho bem forte de pêssego, tá? O que já não tem na base, no pó e no corretivo, o cheiro. Esse daqui tem. Então, eu vou começar contornando o meu rosto. Que, gente, tem partes na maquiagem que a gente é apaixonada, né? E contornar, principalmente o nariz, é a parte que eu mais amo. Mais amo. Não adianta. E agora, eu vou contornar o nariz. Bom, gente, eu acabei me empolgando aqui. Como eu falei pra vocês que eu tenho um vídeo aqui embaixo de contorno, eu acabei não explicando o contorno, né? Mas eu sempre faço aqui, ó, dois dedos acima do meu ossinho aqui, do maxilar. Desculpa, obrigada, produção. Não é maxilar, não. Da mandíbula. Sempre dois dedinhos acima e eu paro dois dedinhos do cantinho da boca, ó. Certinho. Esses dois, ó. Dois e dois. Esse é o melhor guia que você pode pegar, assim, pra você saber aonde você vai contornar e não vai passar do ponto, enfim. E sempre faço o trezinho aqui, ó. Testinha. Aqui. E aqui embaixo, pra ficar tudo uniforme. E no nariz também. Eu contorno aqui no cantinho dele, sempre esfumando. E depois eu volto com o pincel grande. Eu esfumei com esse daqui, tá? Que é um pincelzinho menorzinho. Que esse daqui é o P82 da Sigma. Mas depois eu gosto de voltar com o grandão, sem pegar produto e dar uma esfumada pra não ficar forte. Porque senão vão falar que tomei uma chinelada na cara. E a gente só pode deixar isso com blush, né? Tô brincando. Ó. Agora eu vou passar o iluminador. E eu vou pegar aqui com um pincelzinho menorzinho. Gordinho. Gente, eu também não vou ficar falando, assim, os pincéis que eu tô usando. Só mostrando, assim, porque o foco é na boca rosa, né? Na marca. Então, por isso, tá? Só tô mostrando, assim, um pincelzinho pequenininho. E vou iluminar aqui, ó. Bem no ossinho que eu tenho aqui abaixo do meu olho. Se você contar um dedo aqui, ó. Abaixo da sua linha do olho, é esse ossinho. E eu vou iluminar ele. E eu gosto sempre de fazer esse Czinho aqui, ó. Acima da sobrancelha e aqui. E olha este brilho. Maravilhoso. Olha só. Dá pra ver bem aí, produção? A produção tá falando que tá, hein? Se a produção ajuda, hein? Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Ilumina, ilumina, mulher. Ilumina esse rosto. Ó. Aí eu sempre coloco aqui em cima do arco do cupido. Pra você parecer ter aquela boca mais carnuda. Um pouquinho só, sem pegar mais produto. Aqui, acima do queixo. Em cima do nariz. Principalmente aqui na pontinha. E só o que sobrou acima da sobrancelha. Fica sutil, mas ao mesmo tempo fica bem bonito, assim. Principalmente pessoalmente, né, gente? Porque eu tento mostrar o máximo que eu posso aqui real pra vocês. Mas eu sei que ainda dá uma diferença na câmera, né? E pra finalizar a pele, eu vou passar este blush muito maravilhoso aqui, bem iluminadinho. Na maçã do meu rosto. Puxando pra cima. Upa! Sem dar porradas no espelho. Ó. E gente, aqui ó, eu já sou uma nova pessoa. Uma nova mulher com certeza. Essa pele está um arraso. E eu faço questão de pedir para aproximar aqui, pra mostrar essa pele. Bem de pertinho pra vocês. O brilho. O acabamento da base com o pó, com o corretivo. Espero que esteja dando pra vocês verem aí bastante. E a pele está ok. Mas óbvio que eu não vou parar na pele, né, gente? Vamos fazer esse olho aqui. Vamos arrasar. E a paletinha que eu vou usar é essa daqui, a Bem Basiquinha. Que é uma paleta que eu achei bem legal. Porque ela tem cores bem nudes, mas ao mesmo tempo marcantes. Eu gosto de usar essa palavra porque assim, é nude. Porque são cores mais neutras, assim, marrom, rosinha. Tem o preto que é clássico. Um iluminado. Porém, marcante porque são fortes as cores. São mais terrosas, são mais alaranjadas. Então, acho que deu pra entender, né? A produção está falando que não deu pra entender, gente. Mas é que eu considero nude essas cores assim, mais terrosas, tá? Que a produção está falando aqui, não é nude. Está ficando um vídeo bem engraçado aqui, né, gente? Mas tudo bem. Aqui é real, entendeu? Enfim, vamos usar aqui essa paletinha, tá? Como eu já falei, eu já preenchi minha sobrancelha, tá? Porque até o momento deste vídeo, a Boca Rosa não tem produto para a sobrancelha. Então, pode ser que futuramente ela faça. Mas até agora, não tem. Então, eu já preenchi. E vou deixar o vídeo aqui embaixo também na descrição do vídeo. Como eu preencho a minha sobrancelha. Vale falar isso de novo, né? Então, tá bom. Eu vou começar passando esse rosinha aqui, com um pincelzinho de esfumar. E vou pegar com gosto, porque a gente tem que pegar com gosto. Sombra. A pessoa tinha esquecido o nome aqui. Tiro o excesso. E vou aqui marcar o meu côncavo naquele movimento de para trás e para frente. Para trás e para frente, com a maior paciência do mundo, esfumando. Você ainda não sabe onde é o seu côncavo? É o ossinho que fica aqui, ó. Bem em cima do seu olho aqui, desse globo ocular. Essa parte aqui móvel, ó. Olha pra baixo. Quando você olhar pra cima, essa marquinha aqui, ó. É onde vai terminar o seu olho, né? A parte móvel. E é onde vai começar o seu côncavo. E vai, ó, da pontinha da sobrancelha até o cantinho interno. Então, externo, interno. E pra trás e pra frente, sendo feliz. Tô toda engraçadona hoje, né? Olha, bela pigmentação também, né? Ponto super positivo. Ó, côncavo esfumado. Agora, eu vou pegar o mesmo pincelzinho de esfumar e vou pegar esse tom aqui, esse marrom mais escurinho. E vou passar só no cantinho externo aqui, ó, do meu olho, tá? Juntando pro côncavo, ó. Tira um pouco do excesso, porque ele é bem pigmentado. E venho só esfumando aqui, bem no côncavo e no cantinho. Cês tão vendo que ele tá fazendo aqui uma... Deixando um degradê bem bonito, ó. Só no cantinho. Não precisa se importar muito com a parte móvel, tá? Por enquanto. Ó. Seja feliz. Tô com uma mania de falar esse seja feliz, né, gente? Acho que hoje eu tô feliz, é? De tá gravando esse vídeo. Então, eu quero que todo mundo fique feliz. Ó. E vou fazer do outro lado também. Agora, mulherada, eu vou ensinar um truque pra vocês. Fazer um olho diferente. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o corretivo. Vou passar na minha mão. Pra pegar um pouquinho assim, deixar um pouquinho de produto acumulado. Tá? Aí, vou pegar um pincel limpinho. Porque eu quero deixar o meu cut crease bem marcadão. Marcadão. E, ó, vou pegar aqui com o pincel. E vou marcar desde o cantinho interno do meu olho, fazendo uma linha, acompanhando aqui o meu olho. O meu globo ocular. Como se ele estivesse encontrando. Um truque pra você fazer isso, gente, é você realmente olhar para baixo, tá? Deixa o espelho abaixo, assim, do seu rosto. Olha bem assim, ó. E vai acompanhando. O globo ocular com calma. E meio que encontrando aqui nesse cantinho que a gente fez. E da parte de dentro, você vem espalhando este corretivo. Até o meio, até o centro do olho. Vocês estão vendo que isso tá fazendo com o quê? Com que você deixe o seu côncavo bem marcado, tá vendo? Essa é a ideia. Ó. Não tem problema ele ficar assim... Nossa, mas não tá perfeitamente coberto, tudo mais. Tudo bem, porque a gente vai pôr uma sombra aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou pegar um pincel limpinho. E vou vir com esse brilho aqui. Com essa sombra mais iluminada. A única sombra, na verdade, iluminada da paleta. Que o resto é tudo mate, tá? Não falei isso, é importante falar. São todas mates. Apenas essa tem brilho. Então, esta aqui tem brilho. Eu vou passar por cima da onde eu passei o corretivo. Apalpando assim, ó. Fazendo ele grudar. Porque isso vai fazer com que, além de você ter marcado o seu côncavo, ele vai ajudar a pigmentar ainda mais essa sombra. Deixando ela chamar bem a atenção. E quando chegar nesse cantinho aqui, ó. Que é onde você terminou. Você só faz um movimento de vai e vem. Unindo a sombra, ó. Fazendo uma transição. Ó. Tá vendo? Olha como fica bonito. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu peguei um pincel, assim, lápis menorzinho. E vou pegar este mesmo rosinha. E vou passar aqui no canto, em todo o meu, abaixo dos meus cílios inferiores, tá? No movimento de pra trás e pra frente também. Como se fosse o côncavo que a gente faz pra trás e pra frente. Vou fazer aqui bem rente aos meus cílios inferiores. Pra trás e pra frente. Pra criar um sombreado aqui. E aí, quando chegar aqui no cantinho, ó. Você une, ó. Sobe. Encontrando com esse cantinho, ó. Tá fácil, hein? Passinho. Agora, a gente vai colocar, sim, um delineado nesse olho, né? Mas eu vou fazer o delineado com este lápis aqui. Que é um lápis lapiseira. Que ele fala lapiseira para olhos preto. E ele é a prova d'água. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou marcar uma linha do meu cantinho externo em direção à minha sobrancelha. E daqui, eu vou pegar e vou traçar uma linha que não precisa ser perfeita, mas mais retinha, rente aos meus cílios. E vou fazer todo o contorno aqui do meu olho. Na parte superior. Ó, fiz a linha. Truquezinho. Adoro truquezinhos, gente. Porque eu sei que facilita muito. Tô procurando só o pincel aqui. Porque eu sei que facilita esses truquezinhos no dia a dia. Pega um pincelzinho assim, de topinho reto, tá? Na diagonal. E aí, você vem com a sombra preta. É um jeito bem facinho de vocês conseguirem aí fazer um delineado, tá, gente? E você passa por cima desse lápis, ó. Acompanha o lápis, arrumando o seu delineado. Por que que eu falo que é um jeito mais fácil? Porque, principalmente pra quem não sabe fazer delineado gatinho, se você vem com a sombra preta e uma sombra bem pigmentada, por isso que eu estou fazendo com essa paletinha isso, que ele te dá mais precisão na mão. E te dando mais precisão, você consegue contornar e fazer melhor o seu delineado, tá? Por isso que eu falei que é uma diquinha bem legal. Ó. E fica assim, ó. Tá vendo? É o jeito mais fácil de vocês conseguirem aí fazer um delineado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Óbvio, né? Não vou fazer só de um lado. Só é assim, toda linda. E agora, pra quase finalizar, só vou tirar aqui, ó, com um pincelzinho limpo, o que pode ter caído de sombra. E já que estamos acabando quase esse vídeo, não esquece já de curtir o vídeo, de se inscrever se você ainda não for inscrita, seja muito bem-vindo aqui no canal, né? E de compartilhar com as suas amigas também, né? Pra ajudar, pra ajudar as amigas aqui, né? E vamos passar o rímel pra finalizar esse olho. Esse rímel é o meu volumão. É um rímel que também foi um alvoroço quando ele foi lançado, muita gente falando dele e tudo mais. Mas, minha opinião, vamos lá, sincerona aqui. Eu, particularmente, não gosto muito deste pincel, tá? Desse pincel do rímel. Deixa eu fazer assim, pra vocês conseguirem ver melhor. Eu acho ele muito grande, muito grosso, assim. Ele é bem realmente pra dar volume, tanto que tem cerdas maiores e menores, pra ajudar a te dar volume no olho. Mas eu acho que, se você não tiver muito cuidado, você pode acabar borrando toda a maquiagem. Então, um jeito que eu faço, quando eu vou passar ele, eu ponho ele em pé, assim, olho pra baixo, dou uma passada, assim, nos cílios. E aí, eu venho com calma, aplicando ele, penteando ele, penteando ele, penteando ele, penteando ele, penteando ele, ó. Mas sempre olhando pra baixo. Porque se você olhar pra baixo ao aplicar, você vai conseguir ter, você vai conseguir pentear de uma forma melhor e as chances de você borrar em cima são menores, tá? Não tô falando que é impossível, tô falando que é menor. Ó. Ó, de fato, parece que ele cria, assim, como se fosse... É... Peliculazinhas, assim, nos cílios. Pra te dar mais volume, né? Te dar essa impressão, ó. Tá vendo? Fica bem legal. Mas, confesso, assim, é um cílio... É uma máscara legal, dá volume, mas não é a minha favorita de usar, tá? Mesma coisa do outro lado aqui, ó. E com ele pra cima, assim, eu vou só dar uma penteadinha nos cílios de baixo, inferiores. Porque eu gosto de ficar com os cílios bem bonequinha. Tudo, tudo marcadinho. Olha só. Super chama atenção esse olho, né, gente? Ó. Eu amo. E agora sim, pra finalizar essa nossa make... Vamos de batom, né, gente? Porque o batom também dá uma vida na maquiagem. E a cor que eu vou passar é o Vintage. Boca rosa Vintage. É um batom mate, então, conselho. Eu já tô com a minha boca hidratada também, tá, gente? Dá uma hidratada na boca antes de passar a batom mate, pra ela não craquelar e não ficar com aquela boca assim, ó. Tá? E eu gosto de quando o batom é assim, eu sempre venho com um pincel, dou uma passada assim e contorno a minha boca. Eu acho que ele te dá mais precisão e você consegue definir melhor os seus lábios, tá? Ó. E aí E agora sim, eu venho com o pincelzinho e aplico. Eu acho essa cor maravilhosa. E é isso, gente. Amei que usando apenas uma marca, que a marca de hoje foi a Boca Rosa. Eu amei compartilhar esse vídeo com vocês. Vou pedir pra aproximar pra vocês verem a make completa, toda bonitinha, toda feitinha. Ó. E não esquece de, se você gostou desse vídeo, compartilha com as suas amigas, se inscreve no canal, curte o vídeo pra me ajudar e não se esqueçam de comentarem se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, enfim. Eu tô amando essa troca, essa conversa com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau